O que é a palavra economia? O problema, e vocês não têm culpa, é que isto não devia ser um tópico que desse vontade de rir. As pessoas deviam imediatamente dizer a mim, faz-me lembrar a felicidade. A verdade é que a economia é que é a principal culpada de as pessoas acharem que a economia não tem nada a ver com felicidade. E, portanto, o tema da minha apresentação é porquê é que precisa a economia da felicidade. Um dos primeiros problemas que se coloca é isto. O que é a economia? E eu, às vezes, quando faço estas apresentações, pergunto às pessoas o que é a economia, porque é para ver se alguém me responde que eu, apesar de ser doutorado, ainda não sei muito bem o que é a economia. Ainda assim, vocês reagiram rapidamente, economia não tem nada a ver com felicidade. Em português, a palavra economia tem variedíssimos significados, mas entre eles tem dois que em inglês têm palavras diferentes. Um diz respeito a isto que é o lado material da vida, o crescimento económico, os agregados financeiros, aquilo que nós associamos e falamos de uma economia. A economia do Brasil está apujante. Pronto, a economia. Pensamos nisto. Mas economia, a palavra economia, também significa a ciência económica. Também significa o pensamento económico. Significa aquilo que as pessoas que pensam sobre estes assuntos dizem. E aqui temos numa mesa hipotética, numa mesa que nunca existiu, Adam Smith, Karl Marx, Joseph Schumpeter e John Maynard Keynes, que daria seguramente um bom TED Talk se eles viessem cá falar. Então, em inglês, é economics and economy. Economy, a primeira slide, economics, este segundo slide. E eu faço sempre esta pergunta, o que é a economia? Que é para ver se alguém de facto me explica. Mas a verdade é que, se nós formos aos livros, não há um consenso definitivo sobre o que é a economia. E isto deve-nos alistar também para um problema de que talvez haja pensamentos únicos demais dentro da economia. A verdade é esta também. Para que é que serve a economia? Nós só pensarmos para que é que serve a economia, vem-nos logo à cabeça esta ideia de que serve para criar riqueza. Os pensadores económicos sentam-se, tentam ter ideias, e no final um dos outputs que nós ficamos à espera é que as sociedades sejam mais capazes de criar riqueza. Associamos muito a economia também a uma ideia de promover a eficiência e a produtividade. Ou seja, se nós tivermos um planeamento económico bem feito, nós vamos conseguir ter pessoas mais produtivas e vamos conseguir ser mais eficientes na nossa vida. Serve também para aumentar o conforto material. Esta, aliás, é uma referência clara ao primeiro slide. O crescimento da riqueza do lado material da vida pressupõe, de facto, que nós consigamos obter mais conforto material. E aqui está uma casa toda simpática, cheia de conforto. Desenvolver as nações. E aqui já entramos num campo que é um bocadinho mais dúbio, porque a palavra desenvolvimento, e isso mesmo na literatura sobre estes assuntos discute-se, não é sinónimo de crescimento. As palavras não são intermutadas. E aqui vocês veem uma imagem, e isto para a vossa informação é Tóquio, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, ou pelo menos é um dos países com maior crescimento do mundo, ou um dos países mais ricos do mundo, e fica assim. E eu tenho às vezes perguntado a pessoas, neste tipo de sessões, se queriam que a terra delas ficasse assim. E muitas vezes dizem-me, não, não, não quero que a minha terra, por exemplo, que Vila Real se transforme em Tóquio. Ora, então se nós não queremos que Vila Real se transforme em Tóquio, temos que pensar que sentido é que nós queremos dar ao crescimento de Vila Real, ao desenvolvimento de Vila Real. Mas há esta ideia, que a economia serve para desenvolver. O problema é que nós devemos continuar a fazer perguntas. São perguntas que às vezes não são feitas. e infelizmente são muito pouco feitas nos cursos de economia. Que é, para que serve tudo isto? Todos aqueles slides anteriores, todas aquelas características que eu iniciei, que serviria à economia. Para que serve tudo isso? E eu acho, e muita gente acha, que tudo isto só faz sentido, um, se nós conseguimos melhorar a saúde. Afinal, a saúde é uma condição sine qua non para a nossa existência. Se nós não tivermos saúde, temos uma vida muito mais precária e no limite morremos. Já sempre jogamos morrer todos, mas vamos adiando. Aumentar a educação. Um dos traços civilizacionais tem sido termos dado cada vez mais informação, mais conteúdos, mais capacidades de raciocínio às pessoas. E o crescimento económico, o desenvolvimento económico, a acumulação material, deve servir também para isto, para nós aumentarmos a educação das pessoas. Muito ligado com o slide da saúde. Aumentar a esperança média de vida. E pensem bem nisto. De que serve nós acumularmos riqueza material se na prática não estivermos a ter pessoas que consigam viver mais anos? E com melhor qualidade de vida, obviamente. E eu salientei aqui, eu exemplifiquei aqui três países. O Japão, que é um dos campeões neste aspecto. Portugal, porque somos nós. E os Estados Unidos, porque é um paradigma, um modelo do mundo. Portugal, as pessoas em Portugal, em média, vivem mais anos do que nos Estados Unidos. Gostava que pensassem sobre isso. Para que serve o crescimento económico se nós não conseguirmos acabar com a pobreza? E sabem bem que uma pobreza é uma desgraça que afeta o globo mais nos sítios do que noutros. Seguramente mais nos países subdesenvolvidos do que nos países desenvolvidos. Mas como esta imagem mostra bem, mesmo em países desenvolvidos, mesmo em países ricos, mesmo no país mais rico do mundo, a pobreza continua a existir. Aumentar o emprego. Os seres humanos sempre tiveram a vontade e a necessidade de trabalhar. Ao contrário do que muita gente faz, crê que o trabalho é uma chatice. O ser humano que ia caçar, o ser humano que ia plantar, estava a trabalhar para a sua sobrevivência, mas tirava algum benefício desse ato do trabalho. Nas sociedades desenvolvidas, o trabalho está muito mais atomizado, muito mais especializado. Mas nós continuamos a precisar de trabalhar. E por isso é que o desemprego é uma tragédia tão grande. Porque para além de todo o decrescimento do nosso rendimento pessoal, nós temos um decrescimento na nossa utilidade, na nossa vida, no nosso sentido de vida. E, portanto, o crescimento económico deve servir também para que nós consigamos aumentar o emprego. Diminuir o crime e a violência. Não faz muito sentido nós estarmos a acumular bens materiais, estarmos a fazer com que o país seja mais rico e, ao mesmo tempo, continuar a prosperar o crime e a violência nas sociedades. Promover a liberdade e a democracia. Se olharem para o mapa do mundo e virem a distribuição da riqueza, há países que até têm boa riqueza, mas estão muito longe de ter liberdade, estão muito longe de ter democracia. Uma sociedade bem funcionante, uma sociedade desenvolvida, será uma sociedade livre e democrática. respeitar a sustentabilidade ambiental. Isto é uma regra que tem sido muito discutida e muitos tentam pôr em prática, mas temos que olhar para isto, de facto, com muita atenção. Não nos adianta para nada transformarmos coisas cada vez mais para o nosso suposto conforto se depois acabarmos e esgotarmos os recursos da natureza. Não aumentar a solidão. Reparem que alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, podemos pensar no Japão, mas podemos pensar também nos países nórdicos, que são um bom exemplo daquilo que talvez de melhor tenhamos conseguido fazer em termos de sociedade humana, há muitos casos de solidão. Para que serve toda a riqueza acumulada se nós chegarmos a fases da vida em que não nos resta mais nada se não ficar sozinhos? Enfim, o que eu estou aqui a tentar dizer é que nós temos sempre que ter uma meta e essa meta não é acumular, não é crescer. Essa meta é sermos felizes. E quando pensamos para que é que queremos crescer, temos que ter sempre esta ideia. Nós queremos crescer, nós queremos acumular, nós queremos ficar mais ricos, o país, a nação ou os próprios indivíduos, se formos capazes de, com isso, promover a felicidade. E a verdade é que, ao olharmos para a história, vemos que nem sempre estas coisas andam de mãos dadas. Felizmente, nos últimos anos, e dentro da ciência económica, desde o final do século XX, com grande pujança, tem-se começado a estudar diretamente as relações que se podem estabelecer entre indicadores de felicidade e as variáveis tradicionais da economia, para finalmente sermos capazes de conduzir as economias em direcção do que elas sempre deviam ter por base, que era a felicidade. Nós, para isso, precisamos de medir felicidade. E não torçam o nariz, porque medir felicidade não é uma coisa impossível. Hoje, há uma bateria de indicadores que podem ser usados. Há um conjunto enorme de cientistas, neste momento, a estudarem as formas como nós podemos medir a felicidade. E todos estes estudos que têm continuamente surgido, nos provam que nós podemos medir com grande capacidade a felicidade. Podemos, depois, construir indicadores. Por exemplo, a felicidade nacional bruta é uma possibilidade de construir um indicador que vai muito para além do crescimento económico e que engloba um conjunto de dimensões que, depois, postas na prática medidas, nos conduzirão muito mais à felicidade. Temos também o World Database of Happiness, uma base de dados que está disponível na internet que agrega estatísticas e estudos que têm sido feitos ao longo destes anos sobre estas relações entre as variáveis sociais, as variáveis económicas e a felicidade. E podemos também avaliar o impacto das políticas económicas na felicidade. Nós, quando discutimos política económica, não nos podemos esquecer qual é o fim último da economia. O fim último da economia, volto a repetir, é promover a felicidade. E, portanto, se nós queremos calibrar as políticas económicas no bom sentido, nós temos que ser capazes de perceber se aquelas políticas económicas vão ser conducentes ao aumento da felicidade. Tudo o resto são meios para se chegar a um fim e o fim é a felicidade. Isto tudo obriga-nos a construir teorias económicas que expliquem as relações entre a economia e a felicidade. E nós já temos algumas noções sobre isto. Temos, por exemplo, aquela relação entre riqueza e felicidade que nos mostra que a curva é positiva, mas com rendimentos marginais decrescentes. Ou seja, à medida que nós nos tornamos mais ricos enquanto indivíduos ou enquanto nações, é cada vez mais difícil traduzir os acréscimos monetários em acréscimos de bem-estar. Temos, por exemplo, aqui outra ideia de que o nosso nível de felicidade depende da nossa biologia, da nossa genética, das nossas condições de vida e das nossas atitudes. Ou temos ali uma equação que nos remete para a ideia de que a felicidade tem a ver com o sucesso menos das expectativas e com o status social. Tudo isto são hipóteses que têm sido testadas, têm sido analisadas por sociólogos, por economistas, por psicólogos, por neurologistas, enfim. E estes estudos todos têm conduzido a algumas conclusões que têm que ser incorporadas nos modelos económicos. Uma dessas conclusões é o efeito de adaptação. Quer sejam para acontecimentos positivos, quer seja para acontecimentos negativos, o ser humano mostra uma grande capacidade de adaptação. E, portanto, nós devemos ter isto em consideração, nomeadamente quando nos sai um jackpot, as pessoas pensam que vão ficar felizes para sempre. A maior parte das vezes não conseguem manter essa felicidade durante muito tempo. O efeito de comparação não tem nada a ver com sermos invejosos ou não, olharmos muito para o lado, deixarmos de olhar. A avaliação que nós fazemos da realidade é sempre uma avaliação relativa. As coisas só têm valor se forem enquadradas num determinado contexto histórico, social, institucional. E, portanto, aqui vocês veem esta televisão, por exemplo, que vocês não podem dizer em abstrato, se é bom ou má. Houve momentos em que ela foi fantástica. Hoje vale 5 euros, se calhar. Vale o peso em plástico. Mais uma vez, o efeito das expectativas. Há uma noção clara de que a nossa satisfação com a vida tem muito a ver com o balanço que nós fazemos entre aquilo que eram as nossas expectativas e aquilo que foram os resultados que nós obtivemos. E, portanto, tentando manipular estas relações, nós também podemos controlar um pouco a nossa felicidade. E ainda, uma coisa muito importante, as diferentes áreas da nossa vida não são substituíveis, pelo menos não são perfeitamente substituíveis. Todos nós precisamos de emprego e de sucesso profissional. Todos nós precisamos de lazer, de férias, momentos em que não estamos a pensar em nada. Todos nós precisamos de bem-estar material, de riqueza, para termos liberdade, para podermos aceder às coisas que precisamos e que desejamos. E todos nós precisamos de afeto, das relações afetivas. Agora imaginem alguém, e para não começar pelo óbvio, imaginem alguém que passa a vida inteira nas caraíbas olhar para o mar. O mais certo é que ao fim de um ano se suicidasse. Essa pessoa desorienta-se completamente de estar ali todos os dias olhar para o mar. Não pode, não aguenta mais. O inverso, o tio Patinhas que tinha a sua piscina com dinheiro. Se ele não tiver amigos, se ele não tiver tempo para olhar para o tal mar, se ele não tiver um sentido profissional, uma realização pessoal, ele também não se vai sentir nada bem. E o mais certo é que se afogue nas suas moedas. E, portanto, nós temos que encontrar um equilíbrio, nós enquanto indivíduos, e nós enquanto sociedade. E isto é muito importante. Porque nem tudo que nós fazemos conseguimos obter. nós estamos condicionados pela sociedade. E por isso, muitas vezes, caímos num chamado tapete hedónico. Num tapete rolante hedónico. Em que estamos a correr cada vez mais, a trabalhar cada vez mais, achando que por ganharmos mais, por estarmos mais à frente, vamos chegar mais longe, vamos ficar mais felizes. E a nossa felicidade não aumenta. E outra área de estudo que tem sido muito utilizada é esta, da relação entre felicidade e produtividade. As empresas que lidam com aspectos ligados à criatividade, também à programação, têm constatado que se as pessoas tiverem uma autonomia maior, se se sentirem bem, se se sentirem felizes no seu trabalho, vão ser muito mais produtivas. Se nós fizermos estas análises com rigor, com seriedade, e percebermos que este é o caminho, nós vamos conseguir calibrar políticas económicas e outras institucionais na direcção da felicidade. Nós vamos poder, eventualmente, desenhar constituições, desenhar regras fundamentais da sociedade que nos permitam sermos mais livres na busca da nossa felicidade. E podemos propor novos indicadores de desenvolvimento. Nós, neste momento, já temos o Happy Planet Index, que mede a capacidade que um país tem de produzir felicidade com a utilização que faz dos seus recursos. e um dos países que pontua melhor nisto é Costa Rica. Com poucos recursos que têm, conseguem produzir muita felicidade. Happy Life Years. Podemos distribuir o globo e ver onde é que as pessoas, em média, vivem mais anos com felicidade. E aqui, por exemplo, há alguma correlação com o rendimento destes países, mas as relações não são, mais uma vez, a 100% lineares. E, finalmente, uma coisa muito importante que eu gostava que também vocês pensassem ou refletissem sobre isto. É que aquilo que é a felicidade de um não significa necessariamente que possa ser compaginável com a felicidade dos outros. E nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a nossa busca individual de felicidade com a busca da felicidade dos outros. E, por isso, a sociedade como um todo interfere com a nossa busca e a nossa busca interfere com a sociedade como um todo. Eu aqui pôs dois exemplos. um daquele senhor que vai caminhar é um senhor que é um viajante que decidiu largar tudo e viaja, apenas viaja. Se, de repente, todos os seres humanos tomassem essa atitude porque viajar é fixe, a única coisa que acontecia à sociedade é que retrocedia milhares de anos para o tempo dos caçadores-recoletores com toda a gente viajava. Mas ninguém fazia mais nada se não viajar. Finalmente, ali as religiões. Muitos estudos mostram que as pessoas que têm algum credo religioso se sentem mais felizes porque encontram uma relação espiritual. Mas pensem no lado negativo disto. Quantas guerras ao longo da história da humanidade têm sido feitas em nome das religiões? E, portanto, nós temos que encontrar um equilíbrio entre aquilo que nos promove a felicidade e aquilo que é compaginado com a felicidade dos outros. Finalmente, e voltando ao ponto de partida, isto tudo tem que ser enquadrado não só, mas também dentro da ciência económica. Este senhor chama-se Richard Lyart. É um dos economistas mais proeminentes na questão da Economics of Happiness. É um lord britânico, um professor da LSI e tem, por cá, livros, feitos estudos onde volta a pôr a tónica claramente naquilo que no início da economia e no início dos pensadores clássicos da economia que tinham a certeza de que a economia e felicidade eram duas palavras que tinham que andar sempre juntas. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos